Vaan, você arranjou mais alguma lenda nova para eu ir atrás? Ei, Flor, você faz parecer que estou contando lorotas. Mas agora que mencionou... E esse tal Lu é real ou eu estou indo atrás de outro mito? Isso vai importar quando estiver usando um novo conjunto de armadura? Não. Antes de você ir, adicionei mais itens à minha lista de mercadorias. Dê uma olhada quando tiver um tempo livre. Ah, e meus batedores me disseram que os rios se reabasteceram e estão perfeitos para incursões. Que tal uma incursão? E aí E aí E aí O que é isso? 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 Me dá uma mão aqui Vaughn, encontrei mais pistas para você decifrar Estou ansioso para ver aonde elas nos levarão Ahá, o restante da armadura está escondido do outro lado do rio Aerith Só uma pequena advertência, Eivor Há uma campeã que mora na extremidade do rio Se relatos de confrontos passados forem incríveis, ele pode estar com a lança lendária de Lu Se relatos de confrontos passados forem incríveis, ele não vai possuir essa lança por muito tempo Obrigado Vamos saquear! Vamos, vamos, vamos! Ei, vem cá um momento. Me dá uma mão aqui. 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 Chega. Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Me dá uma. Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Anda, me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Me dá uma mão aqui. Tchau. 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 Vamos saquear. Que o suor da batalha esforra. Isso vale a pena, PK. Me dá uma mão aqui. Ei, vem cá um momento. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos sair logo daqui. Tchau. 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 Vamos atacar os miseráveis. Ei, vem cá um momento. Me dá uma mãozinha aqui. Me ajuda aqui. Me dá uma mãozinha 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 aqui. Me dá uma mãozinha. Tchau. Me dá uma mãozinha aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Tchau. Me dá uma mãozinha aqui. 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 Me dá uma mãozinha. Me dá uma mãozinha aqui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.